Olá a todos do canal Hot Notícias, DR formada galera, é gente, a DR está formada e vocês já comentem aqui desses três casais aqui, já já vamos dar aí os números dessa DR, ok? Tati Zato e Marcelo Braga, Camila Colombo e Lucas Salles e Mariana Felício e Daniel Saulo, de qual desses três vocês querem que seja eliminado? Já comenta aqui antes de mais nada, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, colocamos aqui notícias do Power Cup, enquetes, enquete do vencedor, colocamos hoje uma inclusive, vocês podem conferir um vídeo anterior a esse aqui, para vocês saberem quem é que está na frente aí das enquetes do campeão do Power Cup 2019. Galera, é o seguinte, vamos aqui dizer a parcial desses três casais, vocês vão saber agora quem será eliminado e o canal, modesta parte, sempre acertou há um ano e meio, né, por aí, desde o BBB passado, né, retrasado na verdade, olha só, BBB 2018, Power Cup 2018, Fazenda 2018, BBB 2019 e agora Power Cup, estamos acertando todas, inclusive a última DR, nós também acertamos quem será eliminado, ok? Então o canal tem o crédito, não podemos negar. Então vamos lá galera, vamos aqui, a enquete feita, eu peguei lá uma enquete do canal Fique Esperto e vamos aos números aqui ó, Camila Colombo e Lucas Salles tem 15% para serem eliminados, apenas 15%, ok? Mariana Felício e Daniel Saulo, tem 25% de possibilidade para ser eliminado e Tati Zato e Marcelo Braga tem 60%, exatamente galera, eu disse 60% nessa enquete, ok? Então vamos lá pessoal, é o seguinte, numa probabilidade aí de um dos casais serem salvos, né, vão sempre por eliminações, se ficar Tati com Camila, Tati Zato ser eliminado, Tati com Mariana, Tati Zato também ser eliminado e Mariana Felício com Camila Colombo, quem sairia provavelmente seria Mariana, claro que teremos que atualizar esses números, né, uma vez que até lá as coisas podem mudar, mas a princípio quem será eliminado será Tati Zato e Marcelo Braga. E vocês curtiram? Tati Zato e Marcelo Braga. E vocês curtiram?